Salve seres humanos, tudo bem com vocês? Nós estamos de boa! E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e conforme vocês podem ver, estou aqui com os meus caras Miro Nildon, Keylor Vlogs do YouTube, para mais informações aqui na descrição E o vídeo de hoje família será um vídeo muito top, muito top mesmo E já pedimos a todos vocês que, ó, teque o rosto, like, se você é novo aqui no canal, ó, meu nome é Bento Tô com o Miro, tô com o Keylor e se inscreva no canal deles também na descrição do vídeo Que o vídeo de hoje será interessante mesmo Nosso irmão Nathaniel se encontra no Brasil e neste vídeo nós vamos reagir às primeiras impressões dele lá no Brasil Sabemos nós que é um sonho realizado, isso é mais de nada, bora pro vídeo, que deve ser muito, mas muito, ó, interessante Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo, parceiro Bora Esta é uma continuação do vídeo que eu fiz saindo de Moçambique para o Brasil, então sim, bora ver a continuação Bora Bora, bora Nossa, ó, ó, já tá no Mac Que não tem Moçambique O McDonald's não tem aqui O nosso almoço lancha ao mesmo tempo Eu tenho uma maquininha aqui onde você pode escolher o que está a precisar Você faz todo Pessoas já estão bem calmas, caladas, o medo está a bater E depois, ó, uma coisa, ele chega numa época de carnaval, hein Nossa Você esteve com o Guto? Mano, não estou esquecendo que o Nataniel surgiu com o Guto Com o meu companheiro, né É, o Nataniel surgiu com o Guto O Guto fez o Nataniel, ó Bom dia, Moçambique, então neste momento aqui no Brasil, 15 horas, lá é Moçambique, 20 horas Exatamente, 5 horas de diferença Não sei se é assim que se fala, mas já acabei de acordar aqui e já saímos para outros lugares, né Acordou, tá Estamos aqui no bairro da... Eu acho que nos primeiros dias o horário vai te bater Aí que você acordar uma hora que eles talvez estão para dormir Na morada do Vitor, neste caso, estávamos ali conhecendo Ela estava aí buscar uma peça de roupa para irmos em um lugar muito lindo, que é uma praça Né, para ele me mostrar essa pracinha aí E está muito quente aqui Então é isso, olha só Então aí Já no Brasil Já no Brasil, ó XC O cara de patrão O cara de patrão, hein O cara de patrão, hein Sonho realizado Eu acredito que o Nataniel vai chegar lá O rumo é estar com o Guto Eu acredito Eu acredito que o rumo será estar com o Guto mesmo Já nas vias do Brasil, ó Mas antes disso, iremos para o Parque Vila Lobos Neste caso, vamos passar aqui do Shopping Andorinha Parei aqui um bocadinho Shopping Andorinha Sobre os degraus Sobre os degraus Olha só, eu pensei que fosse aquele que sobe os degraus Ah, sim, é diferente Isso, você só para Ó, fica, está, enquanto que aqui tem degraus Puscada, mas Acredito que lá também desse tipo de poteia Ó, aquele é diferente Bom, entramos ali É uma loja da Claro E não conseguimos Porque eu não tenho um CPF Mas o Victor aqui vai pagar Um cartão pré-pago Que é o mesmo que a gente usa lá em Moçambique É muito importante criar CPF antes de sair de Moçambique O Pereira até me falou O Pereira já tinha Que quando chegou lá no Brasil Muita coisa Para ele criar foi mais suave Ele já tinha CPF É, é muito importante Então talvez o Natalian não sabia Eu estava um bocadinho nervoso Porque não sabia como iniciar e tal E o pessoal daqui quando fala Óbvio que eu estou a falar E a pessoa fica envergonhada Então é isso, vamos comprar esse cartão Bom, meus amigos Eu já peguei aqui o chip da Claro, né? Então é isso, que bom Bom, eu estou a ficar aqui por reflexo Quanto ao mesmo tempo eu tenho que apreciar A beleza que este shopping tem Tipo, do jeito que é muito grande Eles dizem que é um mini shopping Que também é um mercado Mas parece que é algo muito grande Mais que o nosso próprio shopping De lá de Moçambique Ó, eles falam aqui em Nini Eu só de lembrar que desde atrás Reagimos também um shopping Que o nosso irmão Brian Que está em Curitiba Mostrou Que falaram aqui para eles Lá é menor E aqui talvez sejam três vezes Vocês querem dizer que o Natalian Também está quase próximo Do nosso bairro, né? Ele está em KTM Mas estamos no mesmo estado Praticamente Então O shopping que ele está a falar É o mesmo Na qual nós frequentamos Então São os únicos E para nós são bem grandes E para vocês Acredito que seja menor Vamos parar aqui no shopping Tem o bis Chocolate Açaí, né? Oh, primeiro dia a açaí Já vai de açaí no primeiro dia O que é isso? Pinterola Ah, disquete Lembra de disquete? É, é Nossa, bem gostoso O Vaz Deixa eu ver dentro ali O chocolate do B Mostra O Vaz Exato O Vaz quando provou O disquete, mano Gostou bastante Até disse Oh, se tiver uma outra encomenda Se tiver disquete Me chama aí É muito bom É muito bom Oh, chama disquete M&M's Granola tradicional Nossa, várias coisas Açaí Bom, olha só Aqui está o meu copo de açaí Normalmente eu achava que era um sorvete Que depois por cima colocavam essas bolinhas aqui Mas vamos aqui experimentar A primeira coisa aqui Vocês já virem Esse pó O que é mais ou menos? Não sei Até fosse leite Será leite em pó? Não Não sei lá Muitas coisas mesmo Antes de gravar este vídeo Mas vamos a isso Bom, então agora vamos experimentar o favor do açaí Eu já ouvi falar muito Do açaí Eu sabia Pensava que era uma carne Falou uma coisa de dinheiro Mas É um doce, certo? É Mais uns 10 quilos na conta aí Não pode aumentar mais É muito doce Tem umas bolinhas aqui embaixo É um leite É, é leite, é leite É um leite Diversas coisas aqui pra meri e tal E a gente se las limitada Vem poucas coisas Porque mesmo tempo A gente não tinha conhecimento E aqui tem um muito destino Mais é isso É um leite É um leite Veja Viva essa aí É muito caro Caldo, aí está em limita Ó Farinha, láctea Granola Castanha Aveia Em flocos Granola tradicional Granola banana Olha se o casal feliz aqui Com o primo dela Esta é a Eva Este é o Vitor E este é o sobrinho Da Eva Neste caso Então Eles estavam a falar aqui Que o açaí Dá pra comer com arroz Com arroz mesmo? Com arroz? Doze com arroz Açaí com arroz Arroz Sal E o açaí Doze Doze Oh Açaí com arroz Família Será? Diferentão Como gomita mesmo Como gomita É Bom, eu estou a me lembrar aqui De um documentário De um asiático Joy Adap Não sei se é isso Joy Adap Ele estava aqui no Brasil E mostrou Sobre o açaí E tal Então Falaram Eu processei Tipo esse nome Já ouvi em algum lugar Afinal é uma fruta Típica daqui do Brasil Sim, açaí Viva o açaí Açaí, jabuticaba Aqui estou com sono Porque no meu país São neste momento Vinte horas É automático Estão a ver? Então Primeiros dias Fusorero sempre vai O pessoal está a dormir lá Mas estamos aqui No parque Fila Lobos Localizado aqui No bairro Alto de Pinheiro Nas margens do Rio Pinheiro Então Este é um parque público E vamos aqui visitar E é claro Fica no estado de São Paulo Então Estamos aqui Ele é que está com isso aí É, o sono já está Para poder fazer A caminhada é muito grande Estou a ver ali Uma roda gigante Muito grande Estamos a caminhar Em direção nela Para ver Como é que fazem Para ir lá De lá E tal Como é que fazem Para subir E olha isso É um lugar Está cheio Porque hoje É domingo E todo mundo Está relaxado E está muito quente Aqui em São Paulo Uma bike Olha o trabalho De compartilhada Olha Uma moça O que é Aqui não é tão comum Uma moça De bike Estou a ver muito Grupinho de família E me falaram Que estão fazendo Piquenique E olha só Onde é que nós estamos Aproximando O tamanho O formato parece qual? Aquele de Balneário Camboriú É formato Gigante Do Brasil E é muito gigante É bem grande Nossa eu tenho Uma gigante Gira assim Tipo devagar Então eu acho que não é lá Muito assustador Não é tipo uma montanha russa É a montanha russa É a montanha russa É a mais assustadora A montanha russa A coisa é já é outra Dizem que gira muito rápido Está muito leito Eu acho que para dar Esta volta toda Talvez leve aí Meia hora Ou uns 15 minutos E quanto mais se aproxima Parece mais grande Olha só Ah é que não dá medo Ah se for devagar Para mim não dá medo Até desfrutar da Viaja Acredito devagar Para mim não dá medo É melhor Mas dá para lá dentro É Talvez lá dentro Biseteria Já estamos lá Momento até de forte Oh O cara marroma aí Oh Não é shampado Não é shampado Ih o cara Ele está vendo E o chás negro É o Arnold Chás negro Ou o próprio O Ramon Dino Apresentação Nos parece um Adoro Mercado Está vendo como Ele está vestido Uma apresentação Boa aqui O barulho O barulho Continuemos com o vídeo Fazer mais o que Olha só Estamos bem próximo Aqui Já vamos embarcar Daqui a pouco Nessa rota gigante Ela é muito Muito lenta Não é lá muito assustador Que o campeão Olha que o Vitor Falando que de vez em quando A rota quebra Que que é isso De vez em quando A rota quebra É que aqui tem defeitos Num dos hospitais Onde aqui É bastante frequentado Ali ó José Macão Tem um problema Do elevador Parar por uns 15 minutos E já mal aconteceu É tão comum Todos os dias Sempre haverá um Um momento Que o elevador Vai parar Então dá medo Você é fechado Nas alturas Sei lá Olha só Tem um menu ali Eu acho que é pra colocar Algum tipo de filme E aqui Eu acredito Que nesse momento Você quer mais apreciar A vista Não é só uma luz Olha só E Aqui tem um bom ar Hoje Aqui está muito quente Lá embaixo Então aqui tem um ar Bem Refechado Talvez é climatizado Sistema de segurança Extintor Uma almofada Aqui Aqui Que paradinho É Eu acredito Que é muito mais Olha só É Tá faltando O áudio O áudio Tá muito baixo Do Nataliano Aqui dá pra ver Todo o parque Daqui Olha só E o E o pessoal ali Que está desfrutando Do parque Também O parque É muito gigante E depois desse parque Depois desse parque O que segue é Verapuera O que foi o Pereira? 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 O Joselino Eu acho que estava no parque O Verapuera E ele Também foi Tem mais pessoas Foi também Aqui é mais tranquilo Mas Até agora A viagem está correndo Muito bem Estamos aqui com o Capitão Capitão O voo Bom E o Victor Estava me dizendo Para eu reparar Algumas coisas Não Esquito Pensam em tudo Olha aí Sobre a diferença Da cidade Que é esta A cidade E cá Deste lado Temos A comunidade Olha só Mas para mim Tudo é cidade Tudo para mim Tem prédio Se for a perceber Ao redor Tudo é prédio Prédio para mim Prédio para nós é cidade Se tem prédio É cidade Olha só Dá-me a parecer Que só o São Paulo Já junta todas as cidades De Macur Tipo, juntas Assim Todas É muito fácil Atrapassar Mas aqui estamos Andando horas e horas Não só cidade Eu espero aproveitar Muito Este momento Aqui que está Muito bom Mas agora Deixa eu aproveitar A minha viagem Volto já Acho que isto já é Atura demais Estão ficando com medo Está muito alto Algum momento Parece um bocadinho Mas Não é Mas levanta devagar Desculpe aí Vocês também Ficam com medo Dando uma coisa É que Devagar Eu acho que devagar É mais suave Só se fosse Vem Mesmo que Contais no avião E abre Aquela janelinha Ficas mais com medo Com a janelinha aberta Então é só abrir Pô No avião abre Aquela janelinha Acho que não Não abre Acho que não O avião não abre Não abre Não abre não Tem um susto O sistema matematizado Sim Acho que não É porque ele falou de abrir É muito assustador Acho que não Pessoas já estão bem calmas Caladas O medo está a bater Ainda só estamos na metade da roda E olha só Nossa ainda falta Estão ouvindo mais Eu acho que vou tapar a cara Com a almofada E dormir Porque Olha só Não vou compartilhar Isso com vocês Hoje é muito Fazer desafios Como esse É A capacidade mental Também Isso aqui é A altura do cruzeiro Dá para decolar aqui A altura do cruzeiro O Guto aí Eu acho que Cruzeiro O problema Vai Até lá onde As nuvens Lá só Aquele motorzinho Eu acho que não vai Arrascar não É o Guto O Guto que Vou Perto das nuvens O Guto Com o motor Se prepara aí Nathaniel Que com o Guto Você vai Aventurar É a aventura do Guto Estou vendo o metrô Daqui debaixo Olha só E nós estamos Praticamente No topo Estamos praticamente No topo Isso parece Uma nave Olha só Que susto É uma vista linda Cada um Com a sua sorte Porque o terceiro Está mais assustador E o pessoal Criu Olha só Olha só Olha só Já estamos Temos Estou Segurado Mas vamos chegar Bom estamos A chegar aqui Mas o pessoal Estava com medo Da rota Dar uma segunda volta Então Estamos a descer Pelo menos Estou bom Dar a segunda volta Não consegui descer O globo Tinha uma coisinha Aqui em casa Mas Sabe o que fazia também A mosca Afugentava as moscas Era um globo assim Colocava-se no centro Acho que minha mãe Lhe ofereceram No adversário Colocava-se no centro Não se aproximava Nenhuma mosca Não Essa era interessante Também tem Se abrigaram Aqui Que vem O táxi O metrô O parque Né Identifica tudo São Paulo Roda de São Paulo E aquela Roda gigante Então Nós saímos Só para conhecer Este parque Aqui E acabamos Embarcando Em outras coisas Tipo Fomos conhecer A roda gigante O Vitor Veu a roda E disse que Não Tens que conhecer Ali Subimos Foi uma experiência Muito Mas muito boa Então estamos caminhando Para ver Qual é o próximo Destino Bom O pessoal Que está falando Comigo Lá de Moçambique Está a dormir Nessa hora Outras coisas Já querem dormir Há um fuso horário Eu acho Que também Já estou Com o cansaço Do fuso Aqui O fuso horário é Parece muito estranho Porque coloquei Dois horários No meu celular E aqui São 17 horas Ainda vou aprender 4 horas 5 horas da tarde Mas por enquanto Vou falar Que são 17 horas Lá em Moçambique São neste momento 22 horas Estamos caminhando Bastante aqui Para poder localizar Onde é que na verdade Estacionamos Já nem sabe De tanto ser grande Tamanho Do parque Aqui tem muita moto Boa Tem muita moto Boa Sendo que Sendo que No meu país Só tem Cinquentinha 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 O famoso Cinquentinha Mas a maioria São boas São muito boas Famoso Cinquentinha Fiat É um dos carros Bem raros De encontrar Aqui Essa marca Fiat Cheverlet É bem raro De encontrar Aqui Mas eu vejo Vejo bastante Lá no Brasil Está vendo E o cheverlet Está vendo Mas são muitos carros Boas modas É Chapisco Aqui Esse cara Renovar Esse cara Parece que Foi queimado Chegamos aqui No McDonald's Eu acho que é isso É McDonald's Certo McDonald's E olha só O Porto do Sol Aqui está muito lindo Então O Porto do Sol Como é que é? O Sunset Com vocês Esqueceu Minha Mas eu acho que Esse vídeo Vai ser um vídeo Semandar Eu achava Que é um vídeo Que eu poderia Complementar Com aquele Que eu estava Saindo de Moçambique Para cá Mas só saindo De Moçambique Para cá Já dá um vídeo Então Eu saí mesmo Para complementar Mas eu acho Que esse vídeo É um outro vídeo Que vai sair Depois do que Do vídeo Que eu estava Saindo de Moçambique Porque olha só Até agora Os vídeos Não param Fomos na escada Rolante Estou aqui Do meu parceiro Eu acredito Que lá o Conte Não para A todo momento Você vai estar aí Faziam em Portugal Brasil E nas Europas E tal Mas olha só Tem uma maquininha Aqui onde você Pode escolher Você cria o seu lanche E mandar Também tem Para cartão Então vamos no Pix E nos Pix Olha a tecnologia Está avançada Aqui já não Tirou o emprego De quem atende A tecnologia É tão avançada Aqui olha Até para atender Você só chega Faz ozinho Faz o seu pedido E faz o seu pagamento Faz o pagamento Aqui você escolhe Se você quer hambúrguer Se você quer sobremesa Se você quer bebida Você vai escolher Por exemplo Aqui são os maiores Você escolhe um desse Você escolhe se você pediu Cebola Alguma coisa Escolhe a sua bebida Adiciona o pedido Adicionou Conclui Aí só põe em pagar Cartão E importar Então é um dinheiro Pô Até em dinheiro Pode entregar Colocar dinheiro ali Se for cartão É aqui Se for dinheiro Se for dinheiro Dá um papelzinho E você vai Fazendo a conversão Eu acho que A diferença dos lanches Mesmo não conhecendo eles Assim Esses daqui Eu acho que não há muita diferença Os lanches também variam De 400 500 mil É um lanche desses Que estou a ver aqui É Mais ou menos assim É um valor desses 35 36 40 37 37 40 A diferença é que aqui é Mac E a qualidade Sim, é Mac Os amigos de Moçambique Estavam perguntando Se o cartão Os olhos de Nathaniel Eu fiz uma aposta com ele E passou o meu cartão Eu perdi Perdeu Ele perdeu O meu cartão Passou de Moçambique Aqui É tranquilo Passou em Angola E passou aqui Rapaz, é Visa Visa e Mastercard 520 E uns 3 chocolatinhos Assim Mas vamos continuar Eles estão ali Escolhendo Os lanches que querem E eu já escolhi o meu E daqui a pouco Então aqui Ele já escolheu Ele já quer Escolher aqui Pronto Já apareceu aqui Só aproximar o cartão Cartão Celular Celular Que passou Só aproximou Chama-se NFC Eu gosto bastante Dessas tecnologias NFC Acaba de chegar Aqui O nosso O da caixa preta Parece diferente Tá vendo? Eu pedi Guaraná Eu pensava Autêntico Guaraná O que é mais escuro Queremos aqui Umas batatas Mequizão Um hambúrguer Ovelho comendo O que é longa a batata Viu? As batatas São aquelas Que a gente vê nos filmes São elas São elas Que vê nos filmes Então agora vamos Olha só O pão é muito macio Vamos experimentar Até com água Não pode Deu pra perceber E devagar Pra saborear Tá indo devagar Muito bom Pão macio Até agora Desde que cheguei Nunca vi Então Igual é o nosso Um pouco do rinho Mas Esse é bom Bom Então acabamos De sair ali Do McDonald's Mas Logo no primeiro dia Ainda não está Acreditar Então São caras familiares Assim Então A ficha vai cair Vai sim Eu acredito Mas por enquanto Então agora Neste momento Vamos sair daqui Do McDonald's Está anuncie Vou encerrar E vamos ver no próximo vídeo É um vídeo Que talvez não dure muitos minutos Porque foi um corte Foi uma continuação Neste caso Uma continuação Do vídeo passado Eu espero ainda gravar Muitos vídeos Eu tenho uma surpresa Para o Victor Mas olha só Vamos chegar Enquanto anuncie Eu quero gravar Tudo aí Mostrando Será top demais Será top Top de linha Neste caso Mais de dia Até porque Ele pediu Aqui umas folgas Então Pediu umas folgas Para poder Receber o nosso irmão lá Que top Obrigado Victor Aí Outros parques A propósito Temos já um convite Para visitar Um parque de diversões Então É isso Para o próximo vídeo Já saber o que A gente vai gravar Mas é coisa muito boa Então O amigo Victor Manda um like Para os amigos E simbora Até mais Até Top demais No Simão Primeiras impressões No Brasil Já vai de Maczão Gostei demais Maczão McDonald's não existe Aqui em Moçambique Até então Onde tem o McDonald's Que é o país vizinho Aqui de Moçambique Mas olha Primeira vez do Mac No Brasil Acho top demais Esperamos ter um Mac Também nos próximos Nos próximos anos É Acredito Será o futuro próximo Agora hoje em dia Também consumimos bastante Fast food Já acredito que terá Acredito que terá Mas é isso Família É um sonho realizado O nosso O dele De vários moçambicanos Assim como Angolanos Entre outros Conhecer o país Que tanto Inspira eles Como o Brasil Desejamos Uma viagem Ótima Para o nosso irmão E que Estamos aí Também para ver O que vai O que vem por aí Isso é mais longas Família Obrigado a todos Que deixaram o seu like E não se esqueça De se inscrever No canal Dos meus amigos Também Do nosso irmão Nathaniel Na descrição do vídeo Para dar aquela fortalecida E que Deus abençoe a todos vocês Vemos no próximo vídeo Meus queridos Pui Tchau 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 Tchau